O último dia de campanha dos candidatos à presidência da república. Fernando Haddad ganha o apoio do ex-ministro do Supremo, Joaquim Barbosa, e se frustra com Ciro Gomes. Jair Bolsonaro, do PSL, recebe a visita do pastor Silas Malafaia e grava vídeo para a internet. Nossos repórteres contam um pouco da trajetória de cada candidato. As pesquisas mais recentes para os governos de São Paulo e do Rio de Janeiro. Um número alarmante. Mais de 140 jornalistas sofrem agressões durante a campanha. São casos de ataques pela internet e até violência física. Prefeita de Boa Vista registra na Polícia Federal a ameaça recebida pelo presidente da Assembleia Legislativa. Ministra do Supremo Tribunal Federal suspende decisão que autorizava a ação da polícia em universidades. Homem abre fogo em sinagoga nos Estados Unidos e mata 11 pessoas. Helicóptero cai e explode em frente ao estádio do Leicester, na Inglaterra. E os gols da rodada do Brasileirão. Está no ar, o SBT Brasil. Boa noite. Boa noite. Um desabamento na zona sul de São Paulo provocou a morte de dois homens e ferimentos em outros três neste sábado. Os homens trabalhavam na construção de um muro que caiu sobre eles. Técnicos das sub-prefeituras vistoriaram o local do acidente e não constataram indícios de irregularidade na obra. O engenheiro responsável prestou o depoimento à polícia no início da noite. Ele poderá responder pelos crimes de desabamento, desmoronamento e homicídio culposo, ou seja, sem intenção de matar. O número de brasileiros presos com drogas no Aeroporto Internacional de São Paulo neste ano é quase o dobro do de africanos. Até 2016, eram eles que lideravam as estatísticas da Polícia Federal. E vamos a outras notícias pelo Brasil. De pessoas morreram em mais um ataque com arma de fogo nos Estados Unidos. O crime foi numa sinagoga na Pensilvânia. A polícia trata o ataque como um crime de ódio contra os judeus. A ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, suspendeu as decisões que determinavam a ação de policiais em universidades. Nesta semana, juízes eleitorais proibiram manifestações de estudantes em universidades de pelo menos nove estados. O candidato do PT à presidência da República, Fernando Haddad, fez hoje uma caminhada na favela de Heliópolis, em São Paulo. Ele recebeu o apoio do ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa. Na véspera da eleição, o candidato à presidência pelo PSL, Jair Bolsonaro, recebeu a visita do pastor Silas Malafaia e manteve as manifestações nas redes sociais. De 140 jornalistas, sofreram intimidações ou agressões durante a cobertura da campanha eleitoral. A prefeita de Boa Vista, Tereza Surita, registrou na Polícia Federal a agressão verbal que sofreu ontem do presidente da Assembleia Legislativa de Roraima. O estúdio onde Tereza... Eleitores de 19 municípios brasileiros vão às urnas amanhã para escolher presidente e governador, mas também novos prefeitos e vices que foram caçados. Anamã, no Amazonas, é uma dessas cidades. A campanha eleitoral é... No Rio de Janeiro, o Tribunal Regional Eleitoral reforçou as equipes de mesários para evitar as filas do primeiro turno. Milhares de eleitores enfrentaram horas de espera por problemas com a biometria. No primeiro... Depois da passagem de um ciclone extra-tropical, uma massa de ar seco e frio avança e, apesar de trazer o sol de volta, vai manter as temperaturas amenas. O domingo começa com mínima de 12 graus em Curitiba e 19 em Belo Horizonte. A máxima prevista é de 23 graus em Porto Alegre, 26 em Vitória e 31 no Recife. Depois de um sábado quente, a temperatura cai bastante no Rio de Janeiro, com pancadas de chuva e máxima que não passa dos 24 graus. Em Florianópolis, chove e também faz frio, com máxima de 21 graus. Em São Luís, faz sol e calor de 32 graus. Na capital paulista, o céu continua nublado e a máxima não passa dos 20 graus, devido ao avanço de uma massa de ar frio. Na segunda e na terça, o sol volta a predominar entre nuvens, mas a temperatura não muda muito. A quarta-feira será de tempo firme e a temperatura começa a subir, máxima que chega aos 26 graus. Você vai ver daqui a pouco as pesquisas de intenção de voto para os governos do Rio de Janeiro e de São Paulo. Roger Waters, ex-líder da banda Pink Floyd, é proibido de fazer manifestação política depois das 10 da noite de hoje no show em Curitiba. A gente volta já já. Depois de o cantor Roger Waters protestar contra Bolsonaro em shows pelo Brasil, a justiça notificou o ex-líder da banda Pink Floyd, que se apresenta hoje em Curitiba. Por causa da lei eleitoral, ele poderá divulgar as mensagens políticas somente até as 10 horas da noite. Veja agora outras regras sobre a votação. O Datafolha divulgou há pouco a última pesquisa de intenção de votos para o governo de São Paulo. Vamos agora aos números do Ibope para o governo de São Paulo. No último dia de campanha, o candidato Márcio França manteve a agenda mesmo diagnosticado com pneumonia. João Dória visitou os dois maiores colégios eleitorais da capital. O Datafolha também divulgou pesquisa de intenção de voto para o governo do Rio de Janeiro. Agora vamos aos números do Ibope para o governo do Rio de Janeiro. Os candidatos Wilson Witzel e Eduardo Paes fizeram carreatas na Baixada Fluminense. O Brasil, como já dissemos, vai às urnas amanhã, né, Raquel? E, independentemente de quem seja o escolhido, vai ser a primeira vez, depois de 112 anos, que um paulista será eleito presidente da República. Você vai conhecer agora a trajetória dos dois candidatos. Jair Bolsonaro, do PSL, é capitão reformado e entrou na vida pública há 30 anos. Isso é quase impossível, né? Vocês duvidaram? Sim, com certeza. Da vida acadêmica para a trajetória política. O candidato do PT à presidência da República, Fernando Haddad, é formado em Direito, Economia e Filosofia. Daqui a pouco, os gols do Campeonato Brasileiro. Helicóptero cai e explode em frente à estádio de futebol no interior da Inglaterra. Você vai ver já, já. Paciência. O helicóptero do dono da equipe de futebol de Leicester, no Reino Unido, caiu no estacionamento do estádio do time. É, ainda não há informações sobre quem estava no helicóptero. E agora vamos falar de futebol. Sete jogos do Brasileirão foram realizados hoje. Palmeiras, Corinthians e Chapecoense levam a melhor por enquanto, nas três partidas que estão acontecendo agora. Já na Arena Itaquera, o Corinthians, por enquanto, vai vencendo o Bahia por 1 a 0. No Maracanã, o Palmeiras está na frente. Flamengo 0, Palmeiras 1. E na Arena Condá, a Chapecoense tem 1 e o América Mineiro 0. Veja o que aconteceu agora nos jogos já encerrados. E vale lembrar que com o fim da propaganda eleitoral obrigatória, o SBT Brasil, na segunda-feira, volta ao horário original, às 15 para as 8 da noite. Para você, uma boa noite e um bom voto. Boa noite, Brasil. Tchau. 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 Tchau.